Ou seja, o código de postura, ele está passando por essa diversidade porque abrange muitos sujeitos. O comerciante que quer colocar as mesinhas, atender melhor, o cidadão que é transeunte, que vai passar, o cidadão com acessibilidade, que precisa de um espaço mais fácil para ele transitar, as pessoas nos carros, que também não pode ocupar esse espaço. E vocês estão tomando algumas medidas para tentar abranger todas essas pessoas, para tentar deixar toda essa população, toda a cidade de Orofino feliz, né? Uma dessas medidas foi colocar os food trucks da Praça do Berrante para dentro, para tirar da rua, tirar do calçamento e passar para dentro da praça. Quais outras medidas vocês estão planejando? Por que foi tomado isso com os food trucks? Vai acontecer isso em algum outro lugar? Nós estamos fazendo uma revisão do plano diretor, que é a lei que organiza o crescimento da cidade. Porque se o código de posturas organiza as ações, o plano diretor organiza o crescimento. Certo. O crescimento urbano. Então, o plano diretor tem uma comissão que está se reunindo semanalmente, até porque o plano diretor, pela lei do estatuto da cidade, ele tem que ser revisto a cada cinco anos. E a última vez que ele foi revisto foi em 2014. Até porque durante a pandemia não teve como fazer esse estudo, porque ele necessita de audiências públicas. Então, agora está se estudando, já se montou uma comissão e está se estudando as possibilidades. Certo? Existe uma comissão de estudo e revisão do plano diretor. Inclusive, ela é formada por vários personagens. Ela tem os personagens do executivo, que tem os dados técnicos de informação. Ela tem membros do poder legislativo, que são as pessoas que são autorizadas e são os representantes legítimos da população dentro dessa comissão. Ela tem técnicos, engenheiros e pessoas que lidam com isso o dia todo. Então, ela está aberta para a população, para quem quiser participar. Então, ela está sendo feita esse estudo de revisão do plano diretor, que dele surge as possibilidades. Até porque, para se aprovar a revisão do plano diretor, são feitas as audiências públicas, nas quais a população é convidada aí e ela já participa. Então, ali é o momento de todo mundo falar aquilo que precisa. E ali vai nascer. Nós entendemos que seria o caminho natural. Certo. Para que todo mundo pudesse ser atendido.